A mamãe mandou separar a minha roupa, mas ainda não veio arrumar. Olha só que bagunça que tá aqui em cima da minha cama. Como que eu vou me arrumar desse jeito? Ai, ai, ai. Mamãe? Mamãe? Oi filho, o que que foi? Você mandou separar as minhas roupas que eu vou levar pra casa da vovó, só que ainda não colocou na minha mala. Tá tudo ali em cima da cama, tudo espalhado. Não tem nada espalhado ali, tá tudo ajeitadinho, já preparado só pra colocar na mala. Mas eu tenho que trocar de roupa, senão eu vou me atrasar. Você não vai se atrasar não, pode ficar tranquilo. Já vou trocar sua roupa e colocar tudo na mala. Então anda logo mamãe, não demora. Não, já tô aqui, vamos trocar logo essa roupa. Vamos tirar essa toalha, colocar um short e sua camisa. Prontinho, Felipinho, você já está arrumado. Agora a mamãe vai arrumar sua mala. Mamãe, enquanto você arruma minha mala, eu posso pegar um brinquedo pra eu levar? Mas filho, lá na casa sua avó tem um monte de brinquedo. Vocês sempre quando vão pra lá, deixam um brinquedo lá. Mas eu não quero brincar com os brinquedos que tem lá. Eu quero levar uma outra coisa. Tá bom, pode pegar sim. Bom, amiguinhos, enquanto o Felipinho foi lá e escolheu um brinquedo, eu vou arrumar a mala dele. Eu já separei a mala dele ali e ele já escolheu todas as coisas que ele quer levar. Essa mala aqui, ela é bem grandona, então quando ele não tá usando, o Justin usa, porque cabe bastante coisa. E eles gostam de levar muita coisa quando vão viajar. Então vamos ver o que ele separou pra levar. Ele pegou uma toalha, essa aqui é de cachorrinho. Olha que toalha fofa. Muito linda, né? Então vamos dobrar e colocar aqui. Na casa da vó dele tem toalha, mas eles quando sepam, querem levar alguma coisa, não tem jeito. Então vou pôr aqui dentro. Separou aqui também uma escova de dentes e um creme dental. Vou colocar aqui na mala. Separou um protetor solar. E separou também um pente. Agora vamos ver as roupas. Separou um par de meias. É porque ele vai pra escola no outro dia. Então ele separou meia e o tênis pra levar pra escola. Vou pôr aqui. O tênis tá limpinho, então pode ir assim fora de saquinho mesmo, dentro da mala. Separou uma blusinha pra vestir. Pra vestir lá, né? Quando tomar banho. Separou também um shortinho. Olha que shortinho fofo. Azulzinho. Pra colocar com a blusinha. Separou mais uma blusa. Essa blusa eu acho linda. Fica muito bonita tanto nele quanto no Josh. Porque aqui eles usam as roupas um do outro. Não tem problema não. Separou também esse shortinho. Olha que shortinho lindo. Azul de bolinha branca. Vamos colocar aqui. Ele separou também um pijaminha. Ó, tem esse shortinho aqui. Com esta camiseta aqui. Verdinho. Pra poder dormir. Vou colocar assim. E claro, ele separou o uniforme. Como ele vai pra escola, né? Tem que levar. Tá aqui a blusinha do uniforme. Vou colocar aqui. E o shortinho. Tá por cima. Ah, separei também alguma coisa pra ele levar pro lanche. Botei um bolinho do Bob Esponja. Esse aqui é um bolinho de brigadeiro. Depois a avó dele coloca na mochila no amanhã. E separei um pacotinho de fine dentadura. Pra ele comer de sobremesa. Vou colocar aqui. Peguei também uma caixinha de suco de laranja. Pra ele poder tomar junto com o bolinho. Deixar aqui. Eu acho que a mala é só isso. Tá vendo como deu bastante coisa? Então vamos fechar. Vou deixar aqui no cantinho. Agora eu vou mostrar a mochila dele. O que ele tá levando de material escolar. Vamos ver o que ele tá levando na mochila. Tá levando uma tinta guache vermelha. Eu acho que ele tem aula de artes. Então tem que levar um monte de coisa pra fazer os trabalhinhos. Tá levando cola. Uma cola do Homem-Aranha. É uma cola bastão. Tá levando glitter verde. Nossa, ele vai voltar todo brilhoso. Já estou até vendo. Tá levando um marca-texto verde. Giz de cera pra colorir. Um caderninho em branco. Pra fazer os trabalhinhos de educação artística, né? Ou artes. Não sei como que vocês falam. Tá levando caderno de matemática. E tá levando folhas coloridas. Olha, tem várias folhinhas. Pra fazer trabalhinhos. Então deixa eu colocar isso aqui dentro. Tudo arrumadinho pra caber tudo. Vou botar aqui o glitter. Isso aqui. Agora vamos fechar. E aqui no bolsinho da frente, ele tá levando um apontador. Tem formato de peça de Lego. Achei muito legal esse apontador. Muito fofo. Tá levando uma tesourinha. Pra cortar os papéis que ele tá levando. Uma borracha do Capitão América. Uma régua. E tá levando um lápis. Viu? Pegou todo o material direitinho. Acho que ele tem aula de matemática e de artes. Agora vamos fechar. E o material dele está pronto. Agora vamos ver se ele já pegou o que ele foi buscar, né? Filipinho, cadê você, filho? Já voltei, mamãe. Eu só peguei essas coisinhas aqui. Essa bola e peguei o Totó. Filho, não pode levar cachorro pra casa da sua avó. Precisa esquecer que você vai pra escola depois. Quem é que vai ficar tomando conta do cachorro? Ah, mamãe, deixa eu levar o Totó. Não, filho. Não pode levar cachorro, não. Deixa ele aqui. Me dá aqui o cachorrinho. A bolinha você pode levar. O cachorro, não. Ai, poxa vida. Eu queria brincar de bola com ele. Brinca com os amiguinhos que tem lá perto da casa da sua avó. Tá bom. Não tem jeito, né? Você não deixou levar o cachorro? Não vai levar mesmo. Quer que eu coloque essa bola na mala? Não precisa. Pode deixar que eu vou levar na mão. Tá bom. Então vamos logo. Pode levar nas minhas coisas que eu vou me despedir dos amiguinhos. Então tá bom. Mas não demora, hein? Vou pegar aqui a sua mala. Tá. Amiguinhos, eu tô indo lá pra casa da minha vovó. Eu vou dormir lá e amanhã eu vou pra escola. E vocês? Vocês gostam de dormir na casa da vovó? É muito legal, né? A gente pode fazer um monte de bagunça que a vovó nem liga. Se vocês gostaram do vídeo, deixe bastante like aqui embaixo e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E se você gosta muito de vídeo desse tipo, compartilha com seus amiguinhos. Eu acho que eles também vão gostar. E um recadinho pra vocês. A gente tem um canal novo. A mamãe deixou o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também no card aqui em cima. Tem um monte de vídeo legal lá. Passa lá pra conferir e se inscreve também. Assim é mais um canal pra gente poder brincar. Agora deixa eu ir, senão a mamãe vai ficar me gritando. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Filipinho, vamos! Já tô indo, mamãe!